E aí galera, beleza? Vamos aí gravar mais um vídeo aqui agora de volta, não com o básico do básico que eu pretendo voltar num outro formato agora que eu tenho condição de gravar os vídeos um pouco mais de qualidade essa câmera nova que eu comprei me possibilita fazer um trabalho bem mais bem feitinho, vamos colocar dessa maneira agora o que eu queria falar hoje, né? hoje eu queria convidar todo mundo, quem não foi ainda, quem tem interesse de ir aí, dá tempo ainda, então é uma semana do festival aí não, é um festival longe aqui de São Paulo, dá 12 horas, é um dia de chão, uma madrugada de chão aí pra quem gosta de dirigir de noite, pra Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Sul da Bahia também, é um festival super perto Norte de Minas, Juiz de Fora, galera de Goiás também aí, mais pro leste mas ó, eu falo porque é um festival especial pude ir na primeira edição que eu pude ir, já pra mim foi tudo que eu precisava pra entender qual é que era e tô lá, agora eu faço questão de participar, tô indo pra cuidar de palco e tudo, entendeu? pra tipo, né, se chegar, porque o festival tem um respaldo da galera aí, que ele merece, né? eu vou fazer minha parte, não só indo trabalhar e tocar, mas convidando as pessoas, pra quem gosta de contato com a natureza exuberante exuberante, tipo, praticamente virgem, bem cuidada, respeitada é... nossa, prato cheio Line up pra todos os gostos, né? eles gostam muito de Psytrance, valorizam bastante o Psytrance então toca bastante, o que eu gosto de chamar de Psycdellic BR, né? o Psybr, que é um Psytrance pra frente, né? uns chamam de Forrest mais dançante, sei lá, né? cada um com a sua rótula aí, né? eu chamo de Psytrance e eles capricham no Carnaval, no Ano Novo, foi madeira, nossa, direto e reto é... então, bom o convite a princípio é esse, né? vamos lá curtir e... mas o segundo convite que é o mais importante é pra quem produz, pra quem faz som é... até sexta-feira se a gente conseguir juntar uma classe que seja de dois alunos é... eu vou levar equipamento pra gente fazer um workshop lá no espaço, a gente arruma um espaço lá e quem quer aprender quem tem que ter vontade a gente dá um jeito vem comigo eu garanto que o aprendizado é real tem uma lista de alunos aí que vocês precisarem eu posso passar e eles vão dar o testemunho deles aí a respeito testemunho deles a respeito das aulas já pensei já pensei em fazer isso, né? pedir pra cada um gravar um depoimento mas acho que acho que não tem necessidade então eu nunca tive nenhum insatisfeito e ninguém pediu dinheiro de volta também, né? então... mas é isso quem quiser aprender de verdade entendeu? eu garanto que vou abrir sua cabeça porque eu passei por esse caminho como você tá passando aí de ter que aprender e fazer de verdade porque quem faz de verdade tem que passar pelo caminho das pedras, tá ligado, meu? e aí eu conheço sei como chegar lá beleza, galera? então tá feito o convite Lost Paradise falem comigo aí o workshop tá tá aí no pente, né? pra quem quiser valeu nós, galera